Me traz o Gabriel Almeida. Esse negócio é complicado, né, Gabriel? É, pra trabalhar, tal, prestar serviço na casa da gente. Hoje em dia, né, não existe mais, praticamente, só se for muito rico, pra ter, né, o empregado doméstico full time, né, o tempo todo ali na sua casa. O que se tem é diarista. A diarista vai uma vez assim, e é melhor pro trabalhador também, porque a diarista ganhando um aqui, outro, 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 outro. No final, o bolo fica maior, a renda fica maior, né, do que se fosse trabalhar fixo num lugar só. E aí, o que tem que se ter é confiança, né, nesse tipo de relação. A pessoa vai pra dentro da sua casa, pra sua intimidade, pra limpar, pra cuidar da sua família. Nesse caso aqui, a mulher contratou alguém, me dá a imagem das joias aí, ó, perfume. Os perfumes bão, eu não sei qual que é, mas deve ser bão, né, pra ela pegar, assim, deve ser cheiroso, bão, aquela coisa toda, né. Levou pra dentro de casa pra trabalhar, ao invés de sair só com o dinheiro ali, o ordenado, saiu com joia, com perfume. Meu Deus, que história é essa, Gabriel? Pois é, Branquinho, essa mulher foi ganhando ali a confiança, né, dessa contratada, da contratante, né, da patroa dela, e aí ela conseguiu fazer vários furtos de relógios, anéis, alianças, e também de perfumes. Tudo isso avaliado em mais de 100 mil reais. Essa mulher, claro, foi presa, e outras duas pessoas foram trazidas aqui pra central de flagrante com suspeita de receptação. A gente vai conversar aqui agora com o tenente Chicaroli, pra gente entender como é que tudo isso aconteceu. Tenente, ela foi ganhando ali a confiança da patroa, e foi cometendo esses furtos, né. Muito boa noite pro senhor. Boa noite, boa noite a todos os telespectadores. Exatamente, como você bem disse, era uma funcionária, foi ganhando a confiança aos poucos da contratante, e foi realizando diversos furtos. Furtos de perfume, de correntes de ouro, de anel de ouro, um anel avaliado em mais de 40 mil reais, somente esse anel. E na data de hoje, nós recebemos uma ligação no telefone funcional da equipe, que relatou esses furtos, e que na data de hoje também, essa mulher havia furtado alguns objetos. Ela foi abordada, e dentro da bolsa dela existiam alguns objetos do furto. Ela confessou, levou até a residência dela, franqueou a entrada, vários objetos furtados lá, perfumes, óculos de sol. Posteriormente, ela deslocou com as equipes em outros locais em que ela havia vendido ouro, e outras duas pessoas que compraram esses objetos furtados também foram trazidos aqui para a central de flagrantes, onde vão ser apresentados juntamente com a criminosa para as medidas pertinentes à polícia judiciária. Não foi um furto, ela fez vários furtos, foi ganhando a confiança e levando essa joia. Isso, não foi somente hoje. Foram vários dias, a contratante foi ali percebendo, objetos estavam sendo subtraídos, e na data de hoje também ocorreu mais um furto que ela foi presa em flagrante. Agora, essas duas pessoas que foram trazidas junto com ela, porque ela foi presa, né, confessou inclusive o crime, só que essas outras duas pessoas que vieram é suspeita de receptação, não quer dizer que elas já teriam comprado sabendo que aquelas joias eram um produto de furto. Isso, ela foi presa, confessou um crime, inclusive levou aos locais que ela vendeu as joias furtadas. Essas outras duas pessoas alegam que a compra foi de boa fé, que não sabiam da procedência ilícita, no entanto, também foram conduzidas e vão ser apresentadas aí à polícia judiciária para que sejam tomadas as medidas pertinentes. Agora o senhor falou uma coisa que chama atenção, só um anel ali é avaliado em mais de 40 mil reais, era um anel de ouro com pedras preciosas também? Sim, vários objetos de ouro, e esse anel aí com um valor monetário bem alto, ou seja, foi um furto aí de alto valor que essa criminosa cometeu. Agora, eu imagino que essas joias não ficavam expostas, né? Essa mulher já trabalhava há quanto tempo, mais ou menos, nessa casa, para conseguir acesso a essa parte mais restrita, onde ficariam tudo isso? Sim, já trabalhava há mais de meses, onde ela foi ganhando a confiança, e foi ali observando, ou seja, cometeu esse crime aí, com abuso de confiança, foi um subterfúgio que ela utilizou na prática criminosa. E conseguiram os senhores recuperar todo esse material furtado? Foi grande parte, foi recuperada, inclusive, até como nós comentamos, onde ela havia vendido essas drogas, também as pessoas foram conduzidas, foi recuperada grande parte, não só de joias, como perfumes, óculos de sol, ou seja, diversos bens aí de alto valor. Agora, uma coisa que chama a atenção, ela disse o porquê que teria cometido esses furtos, se seria para pagar dívidas, se seria justamente porque ela é uma pessoa que costuma fazer esses tipos de furto, ela chegou a dizer o motivo? O motivo ela não disse, mas pelo que ela utilizou ali, que foi o abuso de confiança, já caracteriza que uma pessoa que utiliza aí várias estratégias e na empreitada criminosa, ou seja, com certeza, já é uma criminosa consecutiva. Obrigado, senhor, aí pelas informações. Está aqui então, ó, Branquinho Tenente Caroli, a equipe também, que prendeu essa mulher, recuperou aí todas essas joias, e também trouxe essas duas pessoas com suspeita de receptação aqui para a central de flagrantes. É claro que a gente sabe que está muito difícil arrumar gente para trabalhar hoje em dia, né? Tem muito emprego e pouca mão de obra, mas é preciso a gente fazer, né, todo um trabalho ali de pesquisar o histórico dessas pessoas, tomar muito cuidado, até porque essa mulher foi ganhando a confiança aos poucos, foi conseguindo acesso a partes restritas dessa casa, talvez até um cofre, a senha desse cofre, onde é que ficavam essas joias, né? Possivelmente em locais mais protegidos, porque Neo apenas valia, segundo o Tenente, mais de 40 mil reais, ou seja, produtos ali de alto valor que foram furtados, mas agora recuperados graças ao trabalho rápido da polícia, Branquinho. Gabriel Almeida, Tenente de Caroli, é operacional, brabo, hein? Um baita de um oficial de Rotam, ele e toda essa equipe aí. Eu quero saber do Tenente, fim de semana chegou, o que a gente espera da Rotam? é Rotam na rua, bandido pode temer? Ó, o Branquinho tá elogiando o trabalho aqui da Polícia Militar, inclusive falando que o senhor é um tenente operacional, tá na rua, sai, ele quer saber como é que vai ser o final de semana aqui, final de semana com operações, intenso patrulhamento aqui na cidade. Ah, com certeza, a Polícia Militar aí, 24 horas coibindo qualquer tipo de modalidade criminosa, sempre em prol do cidadão de bem. Obrigado aí mais uma vez, o senhor, pelas informações. Não brinca não, Branquinho, porque a polícia aqui de Goiás tá em cima, prende o bandido e já já tem mais informação de gente presa por aqui, viu? Fechou, Gabriel, agradeça aí os policiais de Rotam, daqui a pouco a gente volta.